Ok, olá, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deixa eu ver se está tudo ok aqui, se tem alguma microfonia, algum elemento de som, não, está tudo bem, então boa tarde, bem-vindos mais uma vez ao canal do Instituto Geográfico Histórico, vamos construir aqui mais uma aula de História da Bahia. Hoje eu estou sem auxiliares, então eu mesmo que vou ficar procurando as perguntas, talvez seja mais interessante vocês ou anotarem as perguntas ou ficarem com elas, mesmo que vocês as façam no chat, na hora que eu pedir as perguntas talvez fosse bom digitar de novo, porque como eu estou sem auxiliar, vai ficar difícil eu ficar procurando a pergunta aqui no outro computador que está aqui do lado, certo? Já estou vendo aqui meu amigo Gozula, Yasmin, Beatriz, Ariana, boa tarde a todos. Eu sei que Gozula está na Califórnia, boa tarde a Califórnia. Aí deve ser bom dia ainda, alguma coisa parecida. Então, vocês por favor me ajudem nisso, porque sozinho é mais difícil, está bom? Eu não sei se eu vou conseguir terminar o nosso curso de História da Bahia hoje. A gente vai falar do final do Império e da República, e se eu não conseguir terminar hoje, na próxima a gente termina. A gente está no fim do curso, falando agora da chegada da Bahia Republicana. Eu tenho dado uma abordagem mais focada, uma abordagem mais próxima do materialismo histórico, voltada para a classe social e para a ideia de contexto, ou seja, que o futuro não acontece se não construído pelo passado. Há um vínculo de construção social nas estruturas sociais. Eu não acredito muito na história como uma narrativa ou um conjunto de narrativas que acontecem meio que aleatoriamente ao sabor dos gostos, dos desejos e tal. Eu acho que a história é construída pela humanidade. Embora a gente não tenha, jamais terá, nenhum ser humano terá um conhecimento exato, absoluto de como ela acontece, exatamente porque a gente vê a história, cada um a partir de sua própria experiência. Então, o ponto de vista de quem vê afeta o resultado da análise. Por isso que você pode consultar duas, três, quatro, cinco pessoas, todos sabendo história pra caramba. Todos eles vão ter conceitos ou interpretações diferentes. Bom, vamos partir para a nossa história da Bahia. Eu separei aqui mais um slide. Eu acho, eu não tenho certeza se eu já passei algum slide pra vocês aí do canal do Instituto. Eu acho que não. Mas aí eu vou falar com o Cleide depois, funcionário do Instituto, que hoje, eu não sei se ela está online, não sei onde ela está, e vou passar todas as apresentações pra que vocês possam baixar. Eu não tenho nenhum problema com compartilhar meu material, tá bom? Bom, em relação ao final do Império, eu diria que Salvador, focando a história da Bahia em Salvador no momento, ela vai continuar numa contradição entre a velha ordem, eu chamo de sócio-metabólica, aquela que foi implantada pela colonização, e a nova ordem, aquela que vem com a modernização. As duas vão conviver, na verdade, por muito tempo, essa convivência, essa transição de ordem social, ela não acontece por decreto, as pessoas começam a viver de outra forma, a serem norteadas por outro tipo de processo de vida, e a gente, na verdade, vai ter as ordens disputando o cotidiano das pessoas, não é? Então, a velha sociedade senhorial escravista baiana, cuja imagem aqui, essa gravura aqui, ela representa bem, e que a gente ainda hoje, no século XXI, conhece, a gente sabe o que isso significa, continua acontecendo no século XIX, uma sociedade baseada no planteixo, baseada na grande produção senhorial, na estrutura social e de dominação deste senhor, em seu prestígio político, A gente tem que entender o que é o prestígio, não é? O senhor, de alguma maneira, ele realiza a vida dele favorecendo, privilegiando pessoas que estão à sua volta, que são prestigiadas por ele, Mas, na medida que ele ganha essa liderança política nestas pessoas, ele também é prestigiado pelas pessoas e ganha o seu próprio prestígio ante outros senhores. Então, um senhor é muito poderoso, na medida que ele é prestigiado como senhor ante outros senhores. Essa é uma sociedade tradicional baiana. Mas a modernidade, ela vem chegando. Quanto mais gente mora na cidade, quanto mais Salvador cresce, mais fica difícil para uma sociedade baseada no prestígio, no favorecimento, dar conta de organizar as pessoas que vivem ali. Eu acho mais ou menos fácil entender isso. Uma sociedade do prestígio, ela é baseada na ideia de que o poderoso é capaz de arrumar a vida dos outros. Um emprego melhor, um favor, de posse, lhe dá posse de algum benefício. E ele é o poderoso, ele é quem manda. Se você estiver perto dele, se você for considerado uma pessoa dele, ele lhe favorece e você começa a ganhar espaço e a ganhar, digamos assim, vantagem no seu processo de vida. Acontece que quando a cidade cresce muito, quando você tem muita gente no meio humano, não dá para favorecer todo mundo. Quando essa sociedade baseada no favorecimento, no prestígio, no quem indica, no você sabe com quem você está falando, esta sociedade, começa a não dar conta de organizar a sociedade em torno. Porque tem um monte de gente que gostaria de ser indicado, prestigiado, que faz tudo, que está nas regras do senhor para ser prestigiado, mas que não é prestigiado, porque simplesmente não tem mais emprego para ele dar. Se tem muita gente, ele não consegue favorecer, nem querendo. E aí, estas pessoas que não estão sendo atendidas por essa ordem social tradicional anterior, começam a ser obrigadas a se virar numa nova ordem social, um novo processo social. No fundo, no fundo, esta contradição que eu apontei aqui entre o tradicional e o moderno na Bahia é a mesma contradição entre o tradicional e o moderno que gerou o capitalismo, por exemplo, na Europa. A revolução francesa e o iluminismo, a noção de cidadania, a ideia de sociedade de direito. Que, antes dela, a sociedade não era de direito, era sociedade de prestígio, era uma sociedade de favorecidos. Onde, inclusive, a ideia de corrupção não faz muito sentido na sociedade senhorial. A corrupção é um conceito com muito sentido na sociedade moderna. Quando, na falta dessa capacidade de prestigiar que a sociedade senhorial fazia, mas que a sociedade moderna isso não tem como acontecer, começa a haver uma pressão para que haja um direito de igualdade. O mercado, que é uma instituição que começa a se fortalecer numa sociedade urbana, numa cidade maior, ele meio que pede por uma legislação que torne as pessoas iguais, ou pelo menos que tendam a este igual, a esta igualdade. Esta é a contradição entre as organizações que eu chamo de modernas, as pressões modernizadoras por uma sociedade cidadã ante uma sociedade anterior baseada no prestígio, privilégio, favorecimento dos poderosos àqueles que eram seus subalternos. E essa é a contradição. É interessante perceber que houve uma época em que os assalariados lutavam contra os escravizados. eles diziam que os escravizados ganhavam no mercado deles, que eram livres, porque os escravizados, de fato, iam em nome do senhor. Eles acabavam ganhando espaço. Engraçado que a gente não tem essa noção hoje em dia. E eu estou falando da Bahia, dos bisavós de vocês. Quer dizer, não só as classes dominantes brigavam entre si, os senhores queriam manter os seus privilégios senhoriais. O capitalista, o burguês, queria acabar com esses privilégios, porque, enquanto há privilégios, o mercado não se desenvolve. O mercado se desenvolve quanto menos privilégios existem. Aí ele, mercado, começa a dar o norte da organização social. Ele começa a organizar os salários, o consumo, começa a organizar o processo cotidiano em torno da distribuição de mercadoria, de bens, de riqueza, feitas, segundo o neoliberalismo, eu vou falar aqui sem concordar muito com isso, mas eu acho que didaticamente é bom, feitas espontaneamente pelo mercado, como se o mercado, é a tal lei da oferta da procura, como se o mercado fosse capaz de organizar a existência de todos em volta dele. Se eu tenho um senhor privilegiado, se eu tenho senhores, coronéis, barões, privilegiados, eu travo o mercado. e eu não travo só por causa dos ricos, eu travo nas classes subalternas também, porque o mercado não vai conseguir vender o que queria, já que, por exemplo, sei lá, o senhor da fazenda tal, que é o mais poderoso aqui perto, ele tem algum interesse, ele, sei lá, por exemplo, gosta dos produtos franceses, então, enquanto ele for o senhor, o nosso mercado vai vender mais produtos franceses e qualquer outro elemento do mercado que esteja presente estará sendo prejudicado. Essa falta de liberdade produzida pela sociedade de prestígio trava a circulação de recursos e, como ela só vende, no exemplo que eu dei, suposto produtos franceses, talvez ela esteja concentrando mais capital ou vendendo para um certo setor e não esteja deixando que a riqueza se desenvolva no conjunto da população. acontece de fato uma contradição entre duas formas de viver e não é por legislação, não é por narrativa, não é porque o senhor quer assim e o capitalista quer assado, é porque a forma de viver de uma sociedade controlada por alguém que é proprietário de todos os recursos para a sua existência, o senhor, é diferente da forma de uma sociedade controlada por alguém que é proprietário dos meios para a existência e não dos recursos, que é o capitalista. Essa diferença de propriedade dos meios e propriedade dos recursos, eu peço que vocês estudem. porque não vai dar para eu falar isso aqui hoje. Se eu falar isso aqui hoje, eu não falo mais nada. Mas esse é um ponto que vocês precisam todos aprofundar. A compreensão da sociedade de hoje e de tudo que está acontecendo não sai. Você não vai conseguir entender se você não perceber esta diferença que no final das contas vai dar a você a própria noção do que é capitalismo. Eu tinha dito a vocês que a Bahia no início do processo de independência ela tinha tentado realizar um projeto social mais avançado. a Bahia tentou ter um projeto de sociedade mais próxima da sociedade burguesa que na época no século XIX era uma sociedade muito avançada em relação às sociedades senhoriais anteriores. Não conseguiu. Eu lembro que eu falei para vocês que tanto não conseguiu que a independência da Bahia gerou na Bahia anos décadas de presidentes de província não baianos. Era como se houvesse a necessidade de pôr aqui pessoas que não iam atender diretamente os anseios da população local. logo depois da independência gerou muita insatisfação. Eu coloquei aqui imagens da revolta dos malês uma insatisfação óbvia afinal de contas a independência permaneceu com a escravidão e com a forma de trabalho escravo e eu coloquei aqui a sabinada que foi um movimento mais de 10 anos depois da independência 15 anos depois que manteve praticamente a mesma pauta de reivindicação que a própria independência e foi um ano depois da revolta dos malês ou seja eu tenho uma sobrevivência de uma sociedade senhorial não moderna na Bahia contida pela independência e que não atendeu aos anseios da sua população tá mas com o andar do século né as coisas começaram a mudar exatamente porque a cidade cresceu 100 mil habitantes ela cresceu alguém me diga aí escreva aí por favor se vocês estão ouvindo bem tá todo mundo ouvindo bem alguém por favor me responda isso bom continuando e aí eu tenho o surgimento gradativo na medida que a cidade cresce que ela vai se aproximando dos 100 mil habitantes cidade grande como eu disse antes a ordem sociometabólica senhorial vai ruindo ela vai caindo ela vai deixando de dar conta da sociedade gente se vocês entenderem isso vai ser tão importante certo as sociedades não são organizadas por um esquema subjetivo subjetivo criado no gabinete de um governo não em algum momento esse esquema subjetivo criado no gabinete do governo vai acontecer mas ele vai atender a uma ordem social que já está estabelecida na prática e se este gabinete com seu esquema não conseguir atender a esta ordem ele cai ele não consegue governar porque ele não vai ter chão concreto de governabilidade portanto perceber que as formas de viver a organização da forma de viver é uma é um resultado é uma construção prática da existência social é fundamental para você entender tudo da história do presente e até prospectar o futuro este é um ponto importantíssimo então a sociedade vai crescendo a cidade vai crescendo as pessoas que estavam esperando ser favorecidas protegidas organizadas nutridas pela mão forte da classe senhorial começam a não ser mais não porque a classe senhorial não quer é porque as classes senhorial já não é mais capaz com 100 mil habitantes ou se aproximando dos 100 mil habitantes no fim do império a cidade já é grande o suficiente para não ter emprego de cabresto capaz de dar conta a todo mundo a quantidade de insatisfeitos a quantidade de pessoas que não vai ser atendida pelo prestígio dos seus senhores é muito grande e eles começam a ter que se virar na prática de vida dos mercados os mercados da cidade os vários mercados mercado de produto mercado de capital mercado de trabalho as trocas de uma sociedade de mercado e isso vai aos poucos vencendo a sociedade senhorial ela começa a não dar conta e as instituições capitalistas modernas vão chegando e vão dando conta na medida que elas vão trocando e o próprio processo de vida prático isso não é de um dia para o outro não é uma decisão consciente eu vou mudar o que significa dizer que as contradições vão acontecer todo momento todo dia toda hora aquele sujeito ainda vai tentar ser protegido por um político importante vai fazer campanha para ele vai estar na rua lutando por ele na certeza de que quando tudo terminar ele vai ter um emprego e não vai ter e não é porque o político não quer dar como antes dava é porque não tem ele não tem poder para fazer isso as instituições da modernidade que vão surgir uma é o direito eu falei isso aula passada eu estou revisando sem o direito que tende a ser igual para todos nós estamos vivendo um momento complicado no Brasil é um momento complicado inclusive para a sociedade capitalista porque uma sociedade que você não pode confiar no direito começa a ter problemas para que o mercado funcione na forma do melhor acúmulo de capital e lá no século XIX isso era claro e eu precisava então que o direito ficasse mais forte a noção de cidadania de quem é cidadão ou não do que pode o cidadão ou não de ser igual ante a lei isso é fundamental para os contratos de compra e venda os contratos de trabalho para a organização de uma sociedade não baseada no poder pessoal de um senhor poderoso que diz o que pode e o que não pode então na medida que a modernidade avança o direito avança e na medida que o direito avança as pessoas que podem mais porque tem prestígio vão perdendo o poder mas isso é lento vocês imaginem cada dia cada semana cada ano essa contradição o senhor poderoso tentando manter o poder e não conseguindo e o mercado abrindo espaço uma nova sociedade surgindo outra é outra ferramenta outra instituição burguesa é o cientificismo as escolas as faculdades de medicina de engenharia de agricultura agronomia pecuária que vão dar ao mercado o controle do conhecimento da sociedade retirando esse conhecimento dos mestres artesãos dos práticos de ofício tirando da população o conhecimento entregando as classes burguesas e transformando as classes populares de escravos ou servos em operários que operam de acordo com o conhecimento que a ciência recomenda mas que eles não dominam quem domina é a universidade o ensino superior a ciência que vai tirar o poder da religião esse é o capitalismo chegando e é também interessante a gente pensar o que está acontecendo hoje o capitalismo está em certa medida contra a ciência hoje e a ciência por muito tempo foi a linguagem de verdade do capital será que está acontecendo hoje deixa hoje para depois mas fiquem com isso no juízo tá educação a educação vem em seguida porque a sociedade senhorial não gosta da educação para a sociedade senhorial a educação popular é com o próprio povo quem ensina as profissões as pessoas são as pessoas ninguém aprende nada na escola na sociedade senhorial a sociedade senhorial tem a escola a escola formal a escola de línguas de letras de conta só para os filhos dos senhores mas elas raramente ensinam alguma coisa útil elas estão mais voltadas para ensinar coisas que vão diferenciar a classe senhorial da classe popular que vai tornar o senhor um fidalgo um filho de algo enquanto que a sociedade popular os caras são filhos de qualquer coisa né filhos de qualquer um para não dizer filhos de outra coisa que eles dizem aí certo então a educação formal com currículo com ano letivo com diploma que também né traz para si a ciência ou seja educação e cientificismo estão coligados vão ajudar a empurrar a modernidade e essa estrutura social baseada no mercado para um crescimento em detrimento das formas senhoriais de sociedade século XIX a educação burguesa ela tem praticamente três funções muito importantes hoje mas estabelecidas na Bahia no século XIX no Brasil também e no mundo um pouco antes uns dois séculos antes talvez três porque a Europa a história do capitalismo se impondo na Europa é muito mais complexo porque não havia antes nenhum outro capitalismo então na Europa o capitalista enfrentou a queda de braço contra a sociedade anterior sem nenhuma outra sociedade capitalista que digamos assim fornecesse insumo para isso já o Brasil e a Bahia foram se tornando capitalistas na medida que outras terras já eram capitalistas isso vai dar um outro tipo de fôlego a modernização vinda de fora da Europa nesse caso dos Estados Unidos talvez Estados Unidos se tornaram capitalistas muito cedo mas a escola tem três funções primeira função formação profissional lembra o que eu falei lá atrás da ciência que a ciência retira conhecimento do povo e dá o conhecimento institucionaliza o conhecimento na mão das pessoas autorizadas a tê-lo e dessa forma né a ciência vira o discurso de verdade e de convencimento sobre a sociedade tradicional que começa a ser tratada de ignorante de supersticiosa e outras coisas acontece que é a educação que espalha essas noções científicas e de organização social baseada na ciência e de trabalho nas classes populares então a educação burguesa passa a ter o que a educação anterior não tinha se Elane tiver me ouvido anote isso Verônica também não sei se estão aí mas estão precisando disso o que é que vai acontecer as escolas que vão surgir com a modernidade elas vão estruturar-se para fazer do trabalhador um trabalhador útil e eficaz para a estrutura produtiva da sociedade moderna capitalista até hoje até hoje é assim é você mesmo dona Elane ainda bem que você está aí escuta isso que isso é para você então essa modernidade da escola vai enfrentar a educação senhorial anterior que não ligava a mínima para a formação profissional deixava isso na mão dos próprios populares dominando toda a sociedade considerava como mais um recurso o sapateiro então o sapateiro ensinar seu ofício a um aprendiz de sapateiro era alguém que já pertencia ao senhor ensinando a outro o que era do senhor então ele não ligava mas agora que eu tenho um mercado produzindo sapato um mercado vendendo sapato um mercado ganhando dinheiro com sapato quem foi que disse que eu quero que o conhecimento de fazer sapato fique na mão do mestre e da população eu quero acabar com o sapateiro eu quero construir uma centralização de fábrica de sapato um conhecimento operário para que eles sejam capazes de cumprir uma organização e um ordenamento em uma instituição de produção em massa e tudo que eu quero é que ele saiba cumprir e não que saiba pensar no sapato eu aí esvazio o mestre de ofício e os aprendizes alimento escolas profissionais de diversos tipos e realizo as fábricas e as indústrias da modernidade isso é muito antes de Taylor apesar de não estar errado ser este um modelo taylorista mas isso é muito antes de Taylor talvez Taylor tenha colocado no papel uma uma um elemento que ele observou de séculos de organização do trabalho industrial trabalho industrial já era maduro quando Ford pensou no que pensou e Taylor vem depois tá mas para entender o capitalismo entenda-se isso a escola capitalista desapropria o conhecimento popular e a universidade a ciência capitalista faz isso junto imagina um contexto de uma sociedade senhorial habituada a tais formas de educação e de convivência que começa a ser invadida por instituições modernas por universidades que contradição vai acontecer que resistências as pessoas vão criar isso é para você Elane certo bom com além disso as escolas vão servir para padronizar consumo porque se todo mundo entra na sala de aula todo mundo aprende como se vestir como se comportar como é higiene como é alimento como é isso como é aquilo de maneira que a sociedade ganha uma forma de controle social e essa é a terceira função bom deixa eu não adiantar vamos para a segunda ainda a sociedade ganha um vendedor nas instituições escola um difusor um espalhador de padrões de consumo e comportamento coisa que na sociedade senhorial não existia era muito mais fácil é muito mais fácil você encontrar numa feira livre de uma cidade do interior daquelas que ainda mantém as produções domésticas uma diversidade enorme de produtos de formas de tipos de coisa do que no supermercado ou numa sociedade numa cidade que já de alguma forma o mercado já entrou e que começa a encontrar um monte de produto industrial fabricado em qualquer cidade por aí feira de santana ou algo assim né então essa é a segunda função da escola a terceira função eu adiantei é o controle social que vem da segunda isso é o que eu estou ensinando para os operários é mais fácil é mais poderoso do que a polícia isso eu controlar as pessoas porque eu sei o que as pessoas vão fazer eu sei o que eu induzo elas a fazer tá dessa forma com essas três instituições tem uma quarta que eu não botei ali que é a medicina a cura que vem do cientificismo de qualquer forma mas a ideia de que eu controlo a morte a doença são quatro elementos modernizadores que vão mexendo e vão destruindo aos poucos o tecido de organização social do coronelismo tradicional porque antes na época do coronel se o filho de um trabalhador rural fosse mordido de cobra ele precisava do coronel para levar ele rapidamente no lugar mais próximo do soro antiofísico do cuidado do que seja é a hora que o prestígio do coronel funciona a proteção do coronel funciona mas agora como a sociedade mais o coronel não é capaz de fazer mais isso se ele fizer ele faz por poucos ele não generaliza esse fazer no final das contas o que vai contar é a estrutura do estado modernizado de ser ou não capaz de pegar uma ambulância chamar o rapaz a cidadania vai disputar espaço com a proteção pessoal uma sociedade totalmente baseada na proteção pessoal vai tentar resistir a uma sociedade baseada nas instituições e no direito de uma sociedade cidadã moderna e capitalista essa é a contradição que se inicia no século XIX nós já vamos no século XX XXI viver um período onde essa contradição ainda existe ela não deixou de existir mas ela já não tem mais o mesmo caráter dos primeiros séculos interessante que as escolas não tem interesse as atuais escolas burguesas e Elane preocupadas no controle social que lhes interessa não tem interesse em discutir isso que eu estou discutindo aqui em sala de aula essa discussão mais profunda essa reflexão analítica e não narrativa sobre os processos históricos e as tensões da história não interessa porque revelariam a população as contradições da própria ordem social em que vivem e revelariam alguns segredos da forma como lhes é imposta a vida que se você sabe que a educação tem essas três funções só uma delas é ligada ao conhecimento que é a formação do trabalhador então você começa a entender como ela funciona para impedir determinados questionamentos voltados para o mercado de trabalho e organização do trabalho como hoje já indo para o futuro a educação não é só escolar tem a imprensa tem os canais de informação tem a internet tem tudo isso essa confusão essa profusão de informação na direção de não dar a capacidade de refletir sobre a sua própria existência e as tensões que estão norteando a sua existência passa a ser executada por todos os meios de formação e não só pela escola e a gente então passa a ser desarmado por esse controle social que a burguesia exige que aconteça tá bom vamos continuar pensando eu prefiro pensar nisso como luta de classes Paulo Marques falou biopoder é não deixa de ser tá certo o conceito deixa de chamar de luta de classe não senão vão começar a enrolar de novo certo essa é a luta de classes a verdade é que a modernidade chega e a cidade se enche de coisas que até então não tinha lojas e mais lojas escritórios exportação e importação câmbio enfim comércios indústrias isso é do final do século XIX ora então veja o império começa a ter um problema para sobreviver porque o império ele se confirmou não é ele passou a a estar presente muito para sustentar aquela sociedade aquela sociedade senhorial na tentativa de impedir que a modernização acontecesse mas a modernização a sociedade moderna a sociedade capitalista ela é muito poderosa ninguém duvide disso ela produz para caramba e aí a cidade vai crescendo é como se começasse a entrar mais água e o senhor não fosse mais capaz de dar pé a sociedade vai se transformar e o próprio império está ameaçado bonita essa foto né essa foto está aqui Salvador porto de Salvador se eu não me engano em 1870 já se nota aqui uma silhueta diferente é um navio a vapor ó dois três navios a vapor diferentes dos navios a vela que ainda estão por ali dos saveiros que estão aqui e isso vai dando o tom da mudança na direção do que a gente vive hoje preciso ver também que essa é uma cidade aqui onde hoje em dia muito o aterramento vem até aqui hoje em dia até onde está o navio essa rua que está aqui cheia de casarões maiores hoje essa casa aqui é aquela dos azulejos essa que aparece aqui e entre ela e o mar hoje ainda tem duas ruas há um aterro aí tá bom vamos lá é uma série de trabalhadores de prédios de fábricas de bancos elevador lacerda plano inclinado profissionais de vários tipos vão dando a baía do final do século XIX um ar de modernidade tá um ar de transformação é essa nova sociedade baseada na cidadania no mercado no direito no controle social empurrando a sociedade da escravidão para o fim da sua existência aqui é o associação comercial olha como ela tá bem em frente ao mal hoje em dia isso aqui é uma avenida uma praça mas naquela época isso era em frente ao mar e aqui tem um telégrafo é um sinal dos tempos o telégrafo é uma tecnologia bastante permite mandar uma mensagem para sei lá Londres na mesma hora vai chegar em Londres rapidinho um recado seu não é vamos lá o interior da baía vou falar um pouco mais também se forma no século XIX se no século XVIII eu já tenho as principais ocupações das regionalidades baianas prontas ou seja o estado da baía foi colonizado pelo governo colonial única região onde isso está posto em dúvida é o oeste da baía aquela região que fica para lá do rio São Francisco houve uma ocupação antes da independência mas ela foi muito tênue de maneira que a ocupação que veio depois da independência foi mais forte e alguém pode dizer então que na verdade a sociedade o oeste da baía foi uma mas ainda assim eu acho que o rio grande e o oeste da baía estavam já delineados antes da independência mas durante o século XIX ocorre a efetiva ocupação das regiões o rio São Francisco passa a ser navegado não só pelos barcos particulares das carrancas mas pelas chatas dos navios maiores a vapor como esse que está na foto que faziam a rota de Juazeiro baía até Salvegano Pirapora Minas Gerais ou pelo menos Januária em meio a terras de coronéis e a territórios de coronéis e jagunços eu já tinha ferrovia que chegava até Juazeiro e Petrolina do outro lado um povoado com uma cidade com uns mil habitantes que era o centro de um comércio ribeirinho em todo São Francisco o norte da Bahia é a área do Barão de Jerimoabo de Canudos de Tapicuru onde você vai ter um coronalismo muito forte e ausência quase completa de modernidade um dos lugares onde mais vai resistir a sociedade senhorial antiga Santo Amaro da Purificação Cachoeira Nazaré o Recôncavo vai se tornar uma região muito íntima da própria Salvador e vai montar na minha opinião essa rica cultura que nós temos hoje marcantemente africana embora com traços portugueses óbvios e que é o que a gente convive hoje é o resultado dessa integração do século XIX que já vinha do século XX ou do século XVIII sudoeste da Bahia Cateté conquista Rio de Contas uma espécie de o norte de Minas é um quase Bahia você vai ver a mistura das culturas baianas e mineiras nessa região tá uma presença muito forte da mineração mas também dos coronéis eles estão também presentes no sudeste a Bahia era quase toda coronelista aqui são é eu coloquei aqui Nazaré das Farinhas e Cachoeira as duas principais cidades do Recôncavo e eu coloquei aqui uma foto antiga de Ilhéus cidades em ligação com Salvador pela costa tá sabe que eu acho muito empurriou procure entender a formação do seu interior quais eram os povos indígenas que existiam na região onde você vinha eles deixaram que tipo de herança para a sua comunidade de hoje como foi o processo de colonização a Casa da Torre chegou com suas tropas até que ponto os índios foram exterminados ou não a Casa da Ponte chegou a Casa da Ponte procurou garimpa minerizou ali a sua região mineralizou ou será que houve uma disputa na sua região com os bandeirantes que vinham do sul e como os índios foram tratados e o que desta sociedade que eu chamaria de inicial da região que você vive está aí hoje e os africanos chegaram como foram levados na forma de escravos foram escravizados ou chegaram com quilombo se organizando de forma autônoma será que eles conseguiram se unir aos índios ou não e o que é que deles ainda está aí hoje essas 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 perguntas que eu fiz se misturam com o conhecimento que você deve ter dos rios da produção do relevo da sua região entenda entenda sua região entenda como as organizações senhoriais de poder que invariavelmente existiram em toda a Bahia em algum momento gerenciaram o processo de ocupação que sociedade de prestígio existiu aí seus ancestrais estavam ligados a essas sociedades como trabalhavam para eles eram contra eles foram perseguidos por eles não estavam nem aí para eles criaram sociedades autônomas conseguiram quem é você na história da Bahia uma coisa muito importante sempre Salvador sempre vai ser metrópole da Bahia qual a relação histórica da sua região com Salvador que dependências existiam que determinações existiam isso mudou mudou como para que são perguntas que vão situar seu município seu pedaço de Bahia no todo da Bahia e vão situar você mesmo aí você vai ganhar mais consciência quem você é que lutas você pertence isso deve ajudar você a se posicionar em termos locais certo e aí vamos falar de república então veja eu já tenho falado a modernidade o capitalismo a sociedade de mercado o modo de produção capitalista de produção vai empurrando a sociedade senhorial para trás que é capitalismo eu costumo tentar ensinar o que é capitalismo com um exemplo eu vou voltar para o sapateiro só que agora eu vou para a Europa idade média um sapateiro na idade média tem um senhor medieval um barão um conde que acha que manda no sapateiro o sapateiro é pequeno como diz o outro é pichote e o senhor é o dom de tudo é o dom até de Deus aí ele controla o sapateiro assim ele sabe quanto o sapateiro precisa de material de insumo de matéria prima então ele sabe que ele vai dar ao sapateiro tantos coros tantos pregos x cordões tanto de cola e ele quer prontos ali vinte pares de sapato dos quais quatro é dele ou seis é dele oito e o resto do sapateiro pode vender essa não é a sociedade capitalista mas o sapateiro controla a fabricação de sapato e o senhor não de maneira que se o sapateiro refletir pensar e tiver uma forma de organizar a produção melhor de maneira que em vez de produzir vinte sapatos ele produza trinta com o mesmo material ele que ia ter uma renda em cima de doze sapatos que ele ia vender porque o senhor controla tudo que a terra e sua propriedade rende ele acabou de ter lucro e não renda porque ele pegou aquela base de produção que deveria dar ele aquela renda x e ele produziu dez sapatos a mais graças ao controle interno que ele tem no processo produtivo do sapato o que por sua vez na hora que ele tiver trinta sapatos prontos e não vinte e ele só der ao senhor os oito que o senhor quer vai dar ele condição de participar no mercado reestruturando os valores presentes na prática do mercado porque de repente agora tem mais sapato lá e ele pode até começar a trabalhar com outros mercados que o senhor nem está pensando que ele está trabalhando esse domínio do meio de produção que esse sapateiro mostrou que tem é mais forte do que o domínio dos recursos de produção que o senhor tem com o tempo um monte de sapateiro ganhando lucro ou seja capital em cima do processo produtivo que vai se sofisticar inclusive com o tempo vai empregar a gente e aí veja quanto mais emprega mais o dono é que é o proprietário do conhecimento de como se faz veja como o conhecimento é importante para o capitalismo mas o senhor perde o controle sobre a produção do mercado a riqueza do mercado ele já não é capaz de controlar o sapateiro ou a fábrica de sapatos antes era essa contradição é concreta isso não é gogó isso não é discurso não é uma fala não é por causa de uma nova narrativa ou um novo simbolismo que o capitalismo vai ganhar do 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 senhor não é uma uma ação afirmativa não na prática o capitalismo é mais eficaz ele produz mais ele empurra a sociedade senhorial enquanto a sociedade senhorial vive da renda a sociedade de mercado vive do lucro a renda é uma diferença de valor entre o que você produziu e o que você e o valor que você tem na hora que os outros chegam ao que você produziu o lucro é uma diferença de valor entre o que você produziu e o próprio processo que deveria produzir é uma diferença interna e não externa no ciclo de capital produtivo por isso que se diz que acumula o capital é uma diferença sutil tá que tem a ver com o controle do processo produtivo tipo assim não sendo capitalista um sapato vale o preço de um sapato é o que o senhor pensava 20 sapatos mas ao virar capitalista os 20 sapatos são 30 agora o processo capitalista o processo produtivo industrial do capital mexe com uma alteração de valor no próprio bem produzido o que produz um enriquecimento em cima do processo produtivo e não exatamente do comércio esse enriquecimento essa valorização do capital é uma valorização do capital embutido na produção e hoje em dia nem é na produção mais tem uma capacidade de enriquecimento muito maior do que o que a sociedade seiorial é capaz de fazer isso gera uma coisa chamada acúmulo primitivo de capital que é você ir retirando o valor da sociedade que não funciona com o mercado essa sociedade que o sapato vale um sapato a roupa vale a roupa você vai retirando esse valor da mão deles e vai construindo o valor em cima da circulação de bens por isso a sociedade é do mercado o capitalista não ganha dinheiro só quando ele vende não ele ganha quando ele vende mas ele ganha quando ele compara o valor que ele adquiriu na venda com essa diferença provocada pela otimização da produção que ele fez como capitalista ele otimiza o que se produz e ele tem uma diferença de valor que ele apropria é complicado entender essa diferença econômica economia mesmo mas é muito importante que a gente entenda isso para entender que é até mais barato para o capitalista pagar salário do que manter trabalhos escravos ou escravizados ele pode controlar o ganho do seu trabalhador e extrair para ele a diferença desta produção que ele controla o ciclo de produção ele conhece como a produção se dá e os trabalhadores não conhecem mais então hoje eu vi uma coisa interessante de manhã que o dono da da acho que é da Amazon ganha uma enormidade de dinheiro por segundo tipo assim 40 mil dólares por segundo uma coisa assim 40 milhões por segundo e os trabalhadores da Amazon estavam reclamando porque não podem ganhar 30 e poucos dólares para produzir por dia ou é por hora não sei exatamente o cara ele extrai um valor do processo produtivo muito maior porque ele tem a organização do processo produtivo e ele sabe o valor embutido na venda que você compra na Amazon ele sabe o valor que está além do custo e ele pode trabalhar isso para que os trabalhadores ganhem N e ele ganhe um N plus fora o que volta para o ciclo produtivo teria que ter mais tempo para explicar isso com calma eu estou querendo na verdade passar para vocês a noção de acúmulo primitivo de capital é quando o que não é capitalismo se torna capitalismo e rapidamente eu tenho empresários algumas pessoas que acumulam a riqueza da diferença de valor entre aquilo que ele deveria ganhar e aquilo que ele realmente ganha isso é lucro não é renda a renda é aquilo que ele ganha e todo mundo sabe que ele deveria ganhar o lucro é aquele ganho que ele tem para além do que ele deveria ganhar que está embutido no processo que ele tem e que só ele domina porque ele detém os meios de produção coisa que o senhor não tem bom no Brasil quem acumula esse dinheiro é São Paulo vai acontecer que o café ao contrário da cana-de-açúcar exige uma administração capitalista de sua produção a cana-de-açúcar eu posso plantar e praticamente não tocar nela a não ser na época da colheita porque a cana-de-açúcar é uma erva daninha eu não sei quem é que tem agricultura aqui quem já mexeu com isso mas quando você planta a cana-de-açúcar em um lugar pode apostar não nasce mais nada é só a cana-de-açúcar mesmo ela é mais daninha que qualquer erva daninha ela suga tudo do chão não era outro motivo que os os senhores de cana de tempo em tempo tinham que mudar o lugar onde estavam plantando porque de repente não dava mais nada ainda mais com a técnica de colheita que tinham que era queimada é que acabava os nutrientes todos mesmo mas o café não ah, outra coisa a cana-de-açúcar você planta agora e esse ano mesmo você colhe se duvidar duas vezes a depender da espécie de cana três então ele tem um ciclo produtivo muito curto café olha café você tem que plantar e você vai esperar uns cinco anos para que ele comece a dar o primeiro cafezinho primeira bolinha mas ele só vai se tornar lucrativo mesmo lá pelo sétimo ano oitavo ano talvez desse perceba eu tenho que ter uma gestão de capital aí eu tenho que saber quanto eu invisto quanto eu seguro como eu vou fazer a gestão da tecnologia de plantio e de tratamento porque se eu não tratar bem o cafezal ele vai morrer com menos de cinco anos que as ervas daninhas vão acabar com ele esse tipo de cuidado dá ao café a emergência de outra forma de trabalho no campo e isso ajuda a que São Paulo desenvolva uma sociedade de mercado veja que o Rio de Janeiro onde se começou a plantar café não tratou bem os cafezais moral da história é hoje atualmente o Rio não pode ter mais café as terras se exauriram não tem mais terra no Rio para produção de café São Paulo ainda tem exatamente porque o planejamento e a forma de cultivo já é de uma sociedade de mercado essa sociedade de mercado do sul do Brasil São Paulo vai ficar insatisfeita com o império será que eu consigo explicar isso para vocês rapidamente o problema ainda é esse o império trabalha com prestígio ou seja com dar condições aos aliados aqueles que são que tem fidelidade aqueles que são dependentes do mais poderoso do que tem mais prestígio recebem favorecimento então o império tinha que distribuir recurso para o Brasil todo para poder manter os subalternos aliados satisfeitos com o império a troca de favores o toma lá da cá próprio da sociedade senhorial veja que para nós toma lá da cá é corrupção para a sociedade senhorial é a própria forma da sociedade ninguém espera que um grande coronel coloque para ser o médico do lugar ou delegado do lugar alguém que não seja de sua extrema confiança ninguém espera então nessa sociedade é assim a sociedade brasileira original hoje se alguém fizer isso é nepotismo é corrupção isso é como vai mudando a sociedade né ora quem se incomodou primeiro com isso foi São Paulo produzindo de forma capitalista desenvolvendo um mercado com acúmulo primitivo em cima da produção do café que logo logo virou acúmulo de capital né capital retido para eu administrá-lo na cultura do café virou investimento urbano investimento industrial então logo logo eu tenho indústria em São Paulo precisando de cuidados para desenvolver o seu mercado esbarrando na estrutura do império que trabalhava com favorecimento de seus aliados no país todo não privilegiando São Paulo de investimentos tá então há uma insatisfação paulista e a Bahia mantinha seus velhos redutos ou seja a Bahia era uma das províncias que precisava alimentava e colaborava com o tipo de poder imperial tá então que tipo de pressão vai acontecer uma delas é o fim da escravidão porque que a escravidão termina em vários motivos é verdade que houve que um dos motivos é a luta de quem lutou para que a escravidão terminasse mas tem outros elementos aí um deles o tráfico de escravos acumula capital e a Inglaterra sabia disso ela tinha acumulado tanto capital em cima do tráfico então ela proíbe o tráfico diz ela no início que era por motivos humanitários deve ter sido por isso que quando ela achava um navio negreiro ela matava os escravos todos não levava de volta por motivos humanitários ela impediu o tráfico mas ela não salvava as pessoas ela matava todos porque o que ela queria era parar o tráfico porque você transferir mão de obra de um continente para outro é um acúmulo de capital primitivo Inglaterra preocupou-se com isso bom mas tem outro motivo interno alguém diz assim ah é porque precisava de mercado de consumo e os negros sendo escravizados os escravizados não tem recurso para comprar esse pode até ter sido um motivo mas deve ter sido um dos menos importantes muito mais importante que isso é que para a classe dominante o assalariado é mais barato o salário mínimo é apenas o suficiente para você reproduzir sua existência até o ponto em que se você não aguentar ele lhe substitui por outro seu valor é menor ele lhe mantém numa nova forma de dominação e subordinização lhe desvaloriza e lhe põe lá longe livre sim você recupera a cidadania recupera a dignidade e esse lado é uma vantagem do capitalismo mas em termos estritamente econômicos estritamente econômicos a remuneração ou aquilo que o proprietário de escravo gasta para manter um escravo que ele não tem como demitir e botar outro que ganhe menos é maior ele gasta mais é mais caro então aos poucos os próprios dominantes vão preferindo assalariados é a substituição de uma moda de vida pelo outro modo de vida o mercado vai substituir e vai surgir o novo trabalhador subalterno proletário que é um nome melhor do que operário porque operário é só de fábrica e não foi só de fábrica né uma coisa interessante a pensar é que a submissão por cor não desaparece um elemento interessante que pouca gente tem notícia a lei a lei aura aconteceu aí os os escravizados fizeram se eu não me engano quatro cinco dias de farra aí lá pelo quatro cinco dias no final da farra a polícia veio prender todo mundo e bater em todo mundo de novo quem era que estava comemorando não eram eles escravizados os afro americanos então eles estavam mostrando a eles que a liberdade não acabava com a submissão e agora ainda surgia de fato o racismo porque o que acontece antes da lei áurea as diferenças existiam de cor de pele mas ninguém dizia que você era igual ao outro era uma segregação racial antes mas a discriminação racial surge com a cidadania porque agora todo mundo é livre todo mundo é igual não é? mas agora se não for igual se tiver alguns mais iguais do que os outros e aí vem quer dizer o que era uma estrutura injusta racial passou para a modernidade para os tempos atuais igual e com um discurso de falsa igualdade entre as pessoas né? o preconceito exatamente pode ser aplicado aí porque na modernidade com o fim da escravidão teoricamente todo mundo era para ser igual então por que que a polícia mata mais se se é que é mais eu acho que no caso da Bahia é só jovens negros por que que os salários têm diferença por que que é por que que a empregabilidade é diferente então não são iguais se não são iguais o nome disso é preconceito e este preconceito é preconceito racial ou seja racismo eu não posso fugir dessa discussão a trabalhar com a história da Bahia eu tenho a clara concepção de que na Bahia luta de classe tem cor porque os antigos escravizados que tinham cor herdaram a condição subalterna de trabalhadores proletários com sua cor e a falsa argumentação neste caso pelo menos neste caso porque não foi falso acabou a escravidão a escravidão é empurrou uma falsa argumentação de que agora todos eram iguais e nós temos a grave necessidade de completar isso e de na minha opinião todos nós os que tem alguma perspectiva cidadã de lutar contra essa discriminação e esse racismo esse é um ponto o fim da escravidão foi muito importante para o fim do império porque aqueles que sustentavam o império geralmente eram aqueles que sustentavam o escravismo o fim da escravidão fez o império perder apoio e o fim deste apoio acarretou a vitória paulista sobre os outros estados a república na minha opinião a república brasileira é uma vitória paulista é como se o Brasil se tornasse paulistano São Paulo passa a ditar as regras de um país que não se torna capitalista naquele momento mas ganha uma lógica em favor de um capitalismo de um estado brasileiro que já era claramente capitalista São Paulo houve aliança de classes populares do Brasil todo a república as classes urbanas lembra que eu falei que a população de Salvador já começava a ficar insatisfeita porque não encontrava cidadania lembra disso então nessa situação né é a população de Salvador se torna a favor da república do Rio de Janeiro também de Recife também então eu tenho comunidades urbanas a favor da república São Paulo a favor da república e o resto contra interessante que a república no final das contas é um golpe de estado a maior parte da população eu escrevi errado ali botei fiel é fiel a maior parte da população se mantém fiel ao império mas nem sabe o que está acontecendo é interessante que em 1920 tanto quando a coluna Prestes está passeando pelo país no seu movimento tenentismo interessante que a coluna Prestes descobre que em plenos anos 20 30 anos depois a quantidade de gente que ainda pensava que quem governava o Brasil era Pedro II era enorme 30 anos depois e a Bahia é um dos estados onde o fim do império foi mais sentido tá deixa eu ver que horas são 5h34 comecei 16h tá vendo eu só vou conseguir proclamar a república na Bahia e a república vai ficar toda para a próxima aula o que é que vai acontecer bom vou ler isso aqui o positivismo paulista instala um estado forte e centralizado o capitalismo gosta de governos centralizados quando que ele quer é acabar com o espalhamento da sociedade senhorial que é o que existia no Brasil cada pedaço do Brasil com seu grupo de coronéis seu grupo de senhores cada um com seu pedacinho de privilégios cada um com sua camarilha de fiéis né de fidelidade de pessoas que estavam ali junto porque desse viesse né e eu só conseguiria vencer esse coronelismo de vários núcleos né são vários redutos lembra que eu falei que o capitalismo gostava de um mercado onde circulava mercadorias se eu tenho vários redutos eu não tenho um mercado forte cada reduto quer do seu jeito cada reduto quer de uma forma cada cidade quer de um jeito por isso cada cidade tem um santo tem um tipo de paróquia tem uma cor tem um coronel diferente e a diferença faz parte inclusive da identificação do poder local enquanto que o capitalismo ele quer uma certa igualdade porque ele quer entrar em todos os redutos ele quer vender em todos os redutos então ele precisa se tornar forte centralizado para quebrar os redutos veja que o movimento hoje em dia é diferente o capitalismo está navegando por uma sociedade forte mas a preocupação dele não é quebrar reduto porque não tem mais reduto qual será a preocupação só quando eu chegar na modernidade eu vou dizer próxima aula próxima aula eu vou falar do mundo contemporâneo eu acho então o que é que acontece a república constrói essa opção forte ataca as oligarquias a Bahia era fortemente oligárquica a princípio ficou desnorteada louca certo e veja interessante que o o grande o grande republicano daqui que era Virgílio Damásio né é só demorou um dia no governo porque a Bahia mantinha-se senhorial veja como a prática de vida é mais forte do que a narrativa não adiantava mudar a narrativa e dizer que agora você era uma república na verdade Augusto Guimarães né autoridade da Bahia na época chegou a telegrafar para o Rio de Janeiro apoiando o imperador ou seja o que a Bahia ia fazer a princípio era alimentar uma possível guerra civil contra a república só não aconteceu no Brasil porque o imperador quis ir embora se o imperador tivesse dito vou resistir o pau tinha comida aqui né mano Nova e Turino negou-se a tomar posse, porque ele era monarquista e amigo do imperador. O Rui Barbosa indicou Virgílio Damasio. Certo? Na verdade, houve uma troca de governadores em cerca de dois anos, acho que foram sete ou oito governadores, ou dez governadores, porque a Bahia não conseguia se estabilizar na tentativa de estabelecer no Estado uma ordem social burguesa baseada em leis que tornariam a sociedade cidadã e não mais um campo de privilégio e favorecimento baseado em poderosos e nomes de família. para a Bahia foi um choque. Eu costumo dizer que há uma primeira fase da Bahia republicana. Uma primeira fase. Essa primeira fase é a fase em que a Bahia é republicana só porque disseram que é. até 1911, a política da Bahia, a sociedade baiana, funciona como funcionava na época do Império, sem mudar nada. Prestígio de grandes blocos de senhores lutando um contra o outro e navegando na direção de quem tem mais prestígio é que governa. Você nota uma sociedade baseada em prestígio pelo ataque pessoal. O que importa na preferência desta pessoa por aquela são as qualidades pessoais deste contra os defeitos pessoais daqueles. Isso é uma sociedade seorial. Certo? E você se filiar aos grupos de dependentes de um ou de outro já sabendo que quem ganhasse seria favorecido com leis, com privilégios, com decisões a favor. E os que perdessem seriam perseguidos por diversos motivos. Olha que isso diferencia totalmente o que estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo numa época onde os ataques pessoais são muito importantes. É o positivismo de hoje ou melhor uma sociedade eu diria populista de hoje. Mas quem votou no grupo que está aí no poder ganhou o que com isso? Essa é a diferença para 1900. Aqueles que votassem nos vencedores com certeza seriam privilegiados. E hoje? E agora? É muito importante entender a sociedade de 1900 para tentar entender agora. Não são iguais de jeito nenhum. Embora alguns elementos pareçam similares. mas o similar na minha opinião é que a cultura estabelecida em 1900 ainda não acabou hoje. Então o jogo de poder atual se utiliza de uma cultura e de uma ideia que ainda está presente na maioria das pessoas que era a ideia de política senhorial de 1905. esse período só termina em 1910 12 quando assume Seabra e após o evento do bombardeio da cidade de Salvador pelo forte de São Marcelo. os comandados de Hermes da Fonseca e de Seabra autorizaram que a cidade fosse bombardeada antes que a capital passasse para Jiquié aonde os coronéis pretendiam resistir à modernidade. Veja tudo isso é a chegada da modernidade na Bahia e a resistência dos não modernos a isso. vou fazer o seguinte pelo adiantado da hora não tem jeito vou deixar o detalhe da República para a próxima aula vai ter que ter uma próxima aula então não tem jeito é mais conteúdo do que a gente é capaz de fazer tá e aí é a gente pretende ouvir as perguntas de vocês Augusto Carlos Duarte está fazendo até uma pergunta que eu estou vendo aqui a chegada da modernidade e o amadurecimento da República na Bahia o dono do Amazon eu acho que que a comparação ajuda a entender o que é a modernidade e o dono da Amazon está fazendo a modernidade funcionar agora a sociedade capitalista funcionar agora para mim modernidade é capitalismo o conceito de pós-modernidade é muito discutível aí quando eu estou trabalhando com aquele conceito do que é a estrutura do poder capitalista o exemplo da Amazon serve perfeitamente pela forma como o capital é acumulado e é esta forma de vida que está se impondo a Salvador no início do século XX mesmo que não tenha computadores ainda deixa eu ver tem mais uma pergunta será que de certa forma até hoje temos equipe da sociedade de prestígio com certeza Antônio Costa temos sim ela já não é mais hegemônica aliás a gente vai descobrir na próxima aula que ela já não é mais hegemônica há uns 30 anos na Bahia no Brasil há mais tempo certo mas o que vai acontecer é que as pessoas que estão vivas coração batendo andando sangue correndo elas não mudam de uma hora para outra só porque o ambiente mudou né elas a percepção de que o processo está alterado vem na minha opinião dos fracassos você tinha uma forma de ver a vida sempre ganhou a vida de tal jeito sempre conseguiu vantagem de tal forma sempre se virou e venceu de tal maneira essa maneira que você age está vinculada a uma determinada forma social aí a sociedade vai mudando chega um momento que ela muda a ponto daquela estratégia de vida que você usava antes e dava certo não dá mais mas você ainda não sabe disso você só vai aprender isso na hora que você tentar de novo e não der certo então as pessoas ainda pensam conforme aquela ordem social mesmo que hoje ela já não seja hegemônica tem outra coisa também nenhuma sociedade deixa de ser quer dizer não existe nada assim 100% isso então elementos da sociedade hegemônica anterior ainda estão aqui o tráfico de drogas por exemplo a criminalidade ela trabalha muito da forma serorial os líderes que tem poder e ocupam unidades de poder nos bairros onde estão eles administram o seu poder com prestígio com fidelidade com dependência de pessoas então aquela forma de pensar está ali agora o capitalista hegemônico ele sabe e hoje na minha opinião hoje antes ele manobra com isso ele sabe que determinada região tem uma prática de vida e política senhorial o que é que ele faz ele compra o senhor ele corrompe o senhor ele diz assim você quer permanecer sendo o senhor dessa área daí não tem problema não permaneça eu lhe apoio agora para eu lhe apoiar eu quero isso 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 ele começa a impor as modernidades e o avanço do mercado que no final das contas vai destruir o próprio senhor mas ele não percebe aquelas pessoas não percebem essa esse jogo não é linear não deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui tem uma pergunta de Alei gostaria de saber um pouco mais sobre o bombardeio de Salvador em 1912 pode pontuar olha é a república a primeira fase da república essa que a gente falou um pouco agora manteve a luta entre os potentados gestores de redutos políticos né então os vianistas os como é que eu vou os o pessoal de Rodrigues Lima de Luiz Viana de Marcelino de tinham vários grupos que tinham seu vínculo com o poder através através da defesa do prestígio pessoal de seus líderes e do ataque ao prestígio pessoal dos opositores é interessante você olhar os jornais da época os jornais que vão acontecer na véspera das eleições o instituto histórico está cheio desses jornais peguem esses jornais e é interessante que você vê claramente o jornal que é controlado pelo coronel tal ou pelo coronel tal você vê claramente a diferença de editorial e a diferença de política veja naquela época ninguém dizia que o projeto político de um era melhor do que o projeto político de outro tipo assim vote em fulano que a sociedade vai melhorar nisso 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 naquilo ninguém dizia isso isso é bem próprio da sociedade burguesa um projeto uma proposta de lobby social um lobby social isso é bem burguês naquela época não dizia isso era o candidato A dizendo que o candidato B era ladrão era sem vergonha era sem caráter era sem honra você atacava a figura do líder para tentar diminuir o prestígio enquanto que o candidato que você defendia era o ético maravilhoso o cheio de saber o sábio capaz de ser benevolente com as populações ou seja a disputa política até aquela época a disputa com com Vanderlei como é o nome do candidato que concorreu com Seabra tá eu tô deixa eu ver aqui se eu pego agora me fugiu da memória tá não vou atrás não se eu for atrás eu vou perder aqui o fio da meada da aula é a disputa entre os dois marcou o fim da disputa personalista enquanto Seabra chega com um projeto de modernização defendido por Hermes da Fonseca tá defendido por Hermes da Fonseca que era um processo era um projeto pra colocar a Bahia no mapa no mapa da modernidade nos projetos de modernização do sul e portanto é atacando a perspectiva senhorial existente Vanderlei Pinho isso mesmo Vanderlei Pinho obrigado Conceição Miranda então enquanto Vanderlei Pinho representava as famílias dos coronéis tradicionais da Bahia Seabra representava um projeto inclusive invasor ele nem era um projeto local As oligarquias locais as mais poderosas oligarquias locais se uniram em torno de Vanderlei Pinho pra resistir ao governo federal centralizador que ia impor uma política advinda do centro do país modernizadora quebrando redutos de poder quebrando localismos e impondo um padrão nacional era o que Hermes queria Seabra representava quando a eleição foi ganha por Seabra aliás povo Anderle e Pinho certo aí é não por Seabra aí eles ameaçaram não dar posse e transferir a capital para Jequié certo Araújo Pinho deixa eu ver aqui uma coisa Araújo Pinho inclusive não completou o mandato certo e o governo é assumido por Seabra que bombardeia a cidade de Salvador para tomar posse já que os deputados queriam dar um golpe e levar a capital para Jequié essa foi a questão certo principal questão de Canudos vocês querem saber sobre Canudos Canudos é um momento anterior e vai ser no momento em que a Bahia está passando pelo maior problema possível em relação aquela 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 transição de poder para a república né entre 1889 e 1911 a gente teve foram cinco governadores de 92 a 11 e sete governadores até 11 a instabilidade de poder era total absurda e absoluta certo o que é que acontece com Canudos bom a república tinha se instalado frágil porque na verdade foi um golpe de estado e o governo legítimo era o do império que aliás tinha mais pessoas que defendiam o império do que a república Antônio Conselheiro ele não era afinal de contas um republicano certo não era é discutível se o que ele queria era atacar a república o que ele queria era defender o que era de Deus e ele era contra portanto acabou ficando contra as novas legislações da república que impunham ao estado impunham ao povo o poder do estado o poder centralizador da burguesia era o que a burguesia queria fazer certo eu sei que você está aí certo então o que é que vai acontecer no fundo no fundo eu acho que Canudos foi um bode expiatório embora eles estivessem incomodando muito os senhores locais mas eles incomodavam mais é os vizinhos do que os próprios proprietários da região de Canudos Canudos ficava em terras do Barão de Eremoabo tem várias pessoas que dizem vários estudiosos que dizem que o Barão na verdade deixou e foi deixando eu não sei se quando o Barão deixou ele sabia que ia ficar do tamanho que ficou e se quando ele viu já estava grande demais não dava para ele tirar as pessoas certo mas eu não sei eu ainda tenho minhas dúvidas se conselheiro era monarquista ou virou monarquista ou ficou monarquista ou fizeram ele ser parecido com o monarquista eu não tenho certeza se a gente pode afirmar com eu acho que ele queria cuidar da comunidade dele da sociedade dele e ele tinha uma ideia de fazer uma sociedade religiosa certo a ideia dele era construir uma sociedade baseada em Deus ou nos deuses no que ele concebia como religião católica que a própria religião católica tinha tentado demovê-lo disso e não conseguiu os famosos padres capuchinhos que foram lá para ver se desmontavam aquilo não é acontece que a Bahia era um Estado a Bahia era um Estado monarquista e sem Orial isso sim certo a Bahia era um Estado monarquista demorou para Bahia aceitar a República a Bahia só aceitou a República é que eu acho que eu vou falar isso com detalhes na próxima aula a Bahia só aceitou a República 15 dias depois a República teve que ser proclamada na Bahia duas vezes a cidade e o Estado ficou acéfalo três ou quatro dias porque a Bahia perdeu com a República ela perdeu prestígio e poder com a República então na medida que surgia um contingente no interior da Bahia muita gente há quem diga que Canudo tinha 30 mil pessoas eu não acredito que tinha 30 mil pessoas mas umas 10 mil tinha era maior então que a maior cidade do interior da época que era Cachoeira que tinha 5 mil pessoas na medida que uma região uma localidade se põe contra as tropas do governo e o governador era acusado de monarquista e ele teria inclusive caído caso ele não se colocasse a favor da intervenção as tropas do Brasil vêm para combater os monarquistas de Canudos mas o fato tem gente que fala até de 30 mil pessoas eu já vi várias coisas aí várias versões eu acho que 20 mil é muito para aquela comunidade naquela época mas era tinha muita gente não esqueçam que o exército tomou uma surra aliás tomou duas surras e ganhou com muita dificuldade na terceira vez na quarta vez e que o exército fez questão de aumentar o tamanho daquilo que eles tinham derrotado ou massacrado depende da versão tá eles não iam dizer já pensou que já foi uma vergonha as derrotas já pensou se ainda por cima tivesse sido para pouca gente então eu acho que aquele número que é colocado muito acima uma cidade de 30 mil pessoas é gente para caramba será que tinha estrutura ali para sustentar 30 mil pessoas sem açude então eu eu tenho muito um pensamento assim em termos concretos certo eu acho que que 25 20 30 mil pessoas é muita gente mas eu acredito eu acredito eu é minha crença pessoal que 10 mil 15 mil pessoas poderia ser o que já era muita gente e que quer dizer que o exército brasileiro tomou uma surra quase perdeu quase perdeu mas o movimento de tropas contra canudos era na verdade um movimento de tropas contra os monarquistas que ainda existiam no Brasil e na Bahia Luiziano era um deles e era o governador né então era como dizer as oligarquias que elas agora teriam que obedecer a um poder central coisa que no império não existia eu acho que o principal elemento de canudos para a história da Bahia é esse para a história da Bahia né canudos é usado como um bode expiatório a república precisava de uma vitória a república precisava de um de algo que que mexesse com o nacionalismo das pessoas da época né canudos foi capaz de reunir 12 mil soldados em sua volta 80% do efetivo militar do Brasil na época até a marinha atacou canudos olha o que eu estou dizendo a você canudos não tem mar e o rio vazabarris sem a barragem é uma tripa de água mas a marinha atacou canudos então quando a notícia de canudos varreu o país certo o governo federal acha ali a oportunidade de reunir toda a dispersão que havia e a insatisfação que havia na luta contra um inimigo o sertanejo do interior e os conselheiristas e o próprio Antônio Conselheiro foram as vítimas disso eu acho que é não não como é o nome do mas nome Elane diga aí pra mim daquele estudioso de canudos hoje eu estou com a memória fraca que ela Aras não não tem um estudioso de canudos que diz Elane vai lembrar o nome vai botar o nome ali que diz que faltou uma boa conversa Renato Ferraz diz isso mas Renato diz isso imitando copiando essa pessoa que agora me fugiu o nome hoje eu estou ruim de memória tá e e o que faltou foi uma boa conversa ou seja se as pessoas tivessem é daqui a pouco vão culpar o PT é verdade é se as pessoas tivessem parado para dialogar tinham resolvido o problema de canudos mas canudos mexia com os coronéis porque atraía a população para uma proposta alternativa de sociedade criando falta de braços na propriedade dos coronéis aproveitando-se que os coronéis estavam insatisfeitos a república mandou sua topa para mostrar que quem mandava agora era o país central e submeter qualquer lógica contrária certo e calazans exatamente essa frase é de José Calazans Calazans que disse que é bastava uma conversa e tinha resolvido tudo mas eu acho que não interessava a conversa e eles ainda tiveram um sério problema porque eles queriam usar canudos como exemplo mandaram para canudos o herói nacional que Moreira César ia ser o próximo presidente ele disse ele saiu de não foi de Euclides não não foi de Cumbi ou foi de Cumbi não foi da da cidade lá que tem o morro hoje eu estou esquecendo de tudo a cidade que tem a semana santa é importante como é o nome dela Monte Santo ele saiu de Monte Santo dizendo que ia voltar para Monte Santo que preparassem acho que era a janta ele voltava para jantar certo não estou lembrando se era a janta ou o almoço aí ele saiu com a tropa para dar um passeio quebrar o cacete em canudo matar todo mundo e voltar mas isso simplesmente não aconteceu ele morreu ele foi um dos primeiros a morrer porque cheio de medalha ele brilhava aí diz que o pessoal os conselheiristas disseram olha aquele ali ele era forte candidato a presidência ou seja montaram um circo para sair de lá um herói nacional ele já tinha detonado com o pessoal de Santa Catarina do Contestado um outro movimento popular que teve na mesma época tinha detonado com o Contestado ele ia detonar com o canudo e ia virar o próximo presidente deu no que deu certo eu vou fazer o seguinte eu vou eu acho que essa aula ficou mais dedicada para a transição entre o império e a república a transição ainda incompleta entre a forma de vida antiga e a forma de vida moderna que se impõe com a república e que a Bahia não aceita até 1912 até 1912 a gente analisa a minha tese está lá nesse livro que eu escrevi que eu vou ver se boto na página do Instituto Histórico meu livro de história da Bahia certo até 1912 a Bahia continuava no império ela não mudou agora o que isso significou em atraso para a Bahia porque enquanto São Paulo se desenvolvia a república centrava a capital concentrava a capital se industrializava se preparava Rio Grande do Sul e Minas Gerais Paraná resolveram seguir o exemplo paulista embora não é sido também fácil lá o Rio de Janeiro entrava no esquema ou seja o Sudeste se preparava para os anos que virão a Bahia e seu poder senhorial permanecia senhorial certo e esse eu acho que foi o ponto fundamental ele diz que almoçar em Canuca pois é ou seja a batalha ia demorar meia hora porque de Monte Santo marchando até Canudos dá uma hora e meia duas ele saiu de manhã ainda ia voltar para o almoço então ele chegava lá dava três tapas no conselheiro e conseguia a vitória para voltar para o almoço certo eu vou preparar mais um momento com as quatro etapas da república porque senão a gente vai terminar oito horas eu não vou seguir agora não vou avançar na república não temos mais alguma pergunta não eu agradeço a vocês todos essa a presença dessa live daqui a um mês eu vou trazer a república detalhadamente inclusive todo o processo de doze de trinta de cinquenta são os momentos importantes para aqui tá André Bucão disse que tem uma pergunta acima eu acho que eu não vi André você não quer repetir não e fazer ela de novo achei na sua opinião a ênfase atual na formação profissional pelo ministério da educação é opção de mercado eu acho eu acho que o mundo de hoje tem que ser trabalhado diferente porque a gente tem o que parece ser um mercado em crise e ainda tem a disputa de Estados Unidos e China que tá mexendo com o mundo todo então a educação continua tendo as mesmas funções na sociedade burguesa uma delas é a capacitação e a preparação para o mercado mas só que ficou muito forte nos últimos anos o capitalismo financeiro que é um capitalismo que não produz se esse capitalismo não produz ele começa a descuidar do mercado de trabalho e do próprio processo produtivo a gente tá vendo um monte de capitalista voltado pra bolsa e pros investimentos financeiros em moeda juros esse tipo de coisa concentrações de capital diversas então eu acho que esse é um momento extremamente complexo e quase confuso de estratégia capitalista de reprodução social até nos Estados Unidos tá o aspecto da taxa de lucro decrescente que segundo estudos aí que eu consultei lá por mil por dois mil e cinquenta vai estar em zero continua decrescendo e como é que a sociedade vai se organizar pra permanecer capitalista numa sociedade onde o lucro que foi o que sustentou o capitalismo cai e é claro que isso vai repercutir nas ferramentas que a burguesia tem para sobreviver o direito a ciência a educação a medicina a saúde isso aí a gente vai trabalhar bem direitinho na próxima aula na contemporaneidade da Bahia na próxima aula eu vou falar das quatro fases da República Baiana eu vou voltar a falar da primeira fase pra gente ver uma ou outra coisa tenha ficado no ar né e vou avançar até a última fase e a gente na última fase vai ser obrigado a pensar o que é que está acontecendo no mundo de hoje diga-se de passagem o mundo de hoje tá muito difícil de ser analisado você encontra vários analistas ainda numa fase de levantamento daquilo que está ocorrendo pra gente conseguir compreender os caminhos práticos das mudanças em curso mais uma vez a sociedade talvez esteja mudando na prática de vida e a gente tá com narrativas e mais narrativas explicando ela de uma forma que talvez já tenha passado eu acho que existem análises daquilo que está acontecendo mais felizes e mais apropriadas mas talvez não sejam as que estejam fazendo mais sucesso porque a que faz mais sucesso principalmente hoje é aquela que agrada mais que tem mais torcida então o que vai fazer mais sucesso hoje não é exatamente aquele sujeito que está mais perto de entender o que está acontecendo e sim aquele sujeito que está mais perto de agradar o que a gente queria que tivesse acontecendo ou pelo menos a maioria de nós é isso inclusive que eu acho que está enfraquecendo nossa organização política e os partidos políticos próxima aula André mais alguma pergunta gente ou a gente pode encerrar hoje então na próxima aula a gente fala da república e da contemporaneidade em cheio essa ainda foi a transição não tem jeito não tinha jeito de fazer isso curto não tá são muitos detalhes da chegada da modernidade eu espero que vocês tenham entendido esse processo de chegada e que essa chegada não é conceitual não é alguém que diz assim ah vamos chegar na modernidade a modernidade vai ser assim vai ser assim não é isso existia uma forma de vida antes se vivia daquele jeito baseado no prestígio resumindo e a forma de vida baseada no mercado ela vai chegando e se impondo e mudando o cotidiano das pessoas e isso dá como resultado a república que no caso da Bahia foi uma imposição último recado para a Elane que está ali animada e sorrindo é o seguinte se foi uma imposição como as pessoas resistiram porque resistiram elas sabiam viver de outra forma e agora eu estou querendo impor uma nova forma de viver será que essa resistência aconteceu na educação também isso pode ser a raiz do seu contexto bom muito obrigado a vocês todos valeu aí João sempre presente já tivemos aí um certo número de visualizações agradeço a vocês quem tiver ainda dê aí um like se inscrevam no canal do instituto instituto é um parceiro importante a Cleide sempre pede que eu diga que esses eventos do instituto são patrocinados pelo governo do estado da Bahia parece que tem um um projeto que agora o pior é que eu esqueci o nome do projeto mas ela não está aqui é um projeto do governo do estado que faz com que o instituto promova esses eventos e outros eventos muito obrigado boa noite a todos obrigado pela presença para o mês república ok e a gente fala de tudo que não falou dessa vez um abraço então